Telejornal segundo a parte, a Câmara Municipal da Horta quer reforçar a prevenção das toxicodependências nas escolas do Feial. A autarquia estabeleceu hoje um protocolo com a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha, no valor de 3 mil euros. É a partir do Centro de Desenvolvimento e Inclusão Juvenil que a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes do Feial desenvolve o seu trabalho no combate às dependências. No ano passado levaram a cabo um projeto piloto intitulado Pinta o Teu Futuro, dirigido a alunos do primeiro ciclo. A PADIF entende que a problemática do consumo de drogas exige uma intervenção cada vez mais precoce e está satisfeita com os resultados obtidos. As crianças estão a gostar imenso do programa que está a ser desenvolvido e porque conseguem de facto aprender algo que é extremamente importante e um dos grandes objetivos deste projeto é efetivamente lutar contra um flagelo da nossa sociedade que é a droga. Para continuar este trabalho a PADIF conta novamente com o apoio da Câmara da Horta. O protocolo agora assinado financia a associação em 3 mil euros, mas para o ano o presidente da autarquia quer ir mais além e alargar o projeto ao segundo ciclo do ensino básico. Sabemos que já existe algum trabalho nesse sentido, mas para o ano a Câmara Municipal, e esperamos com certeza com a PADIF, connosco, iremos de facto implementar com uma evidência ainda mais relevante a prevenção secundária. O programa de prevenção de toxicodependências dirigido a crianças e jovens para evitar o aumento daquele que é considerado um autêntico flagelo social.